Me chamo Celie Weber Matei, pertenço a essa empresa familiar Sementes Weber, onde trabalho aqui com minha mãe e meus irmãos. A minha história começa desde a minha infância, no momento em que eu observava a minha mãe sempre muito participativa dentro da porteira, onde ela cultivava horta, pomar, tinha vacas de leite, fazia queijos. Então eu sempre vi essa mulher, essa minha mãe, com toda a força e como eu via ela dentro da porteira com bastante energia de capacidade, isso foi me despertando cada vez mais. E a partir dela, eu acredito que isso nos deu força para seguir essa profissão, que eu me empenhasse em fazer cada vez melhor aqui pela propriedade. Então, em colaborar com o crescimento dos funcionários, trazendo a técnica para dentro da propriedade, né? E foi uma luta intensa. Eu acho assim que a mulher sempre teve que provar mais dentro do agro, né? Então o esforço dela sempre foi grande. E eu acho que a medida que o tempo vai passando e as mulheres estão entrando nesse ramo do agro, está sendo um pouco mais suave para elas, né? E também eu acho que a gente tem que ver onde ela, onde a mulher quiser estar, né? Se ela quer estar no agro, que é puxado, né? O trabalho é puxado. É no sol, na poeira, né? E no meio masculino também. Mas é possível. Buscando informação, conhecimento, ela conseguirá. Então eu acho que ela tem só acrescentar junto com os homens no desenvolvimento do agro brasileiro. E que tenham garra e que não desistam dos seus sonhos. Que quem gosta e trabalha na área... Eu acho assim que a persistência, né? A resistência a todos esses problemas que a gente vai enfrentando, que elas consigam, né? Enfrentar essa dificuldade que é possível vencer. Vocês observarem, muita coisa melhorou depois que a mulher entrou, que a mulher está participando. E a mulher talvez não tenha tanta força física, mas tem a capacidade mental de levar pra frente.